Porra, ela tá patrocinando, porra, ela tá patrocinando, tá ligado? É que eu tenho moto, tenho iPhone e tenho muita maconha, aqui tem moto, tenho iPhone e muita maconha, patrocínio, dona Antônia, é patrocínio, porra, dona Antônia. Eu não tenho moto e nem tenho carro e tô comendo as meninas, eu não tenho moto e nem tenho carro e tô comendo as meninas. Bota pra bafora, lança e estica cocaína, bota pra bafora, lança e estica cocaína.